Tô feliz de estar aqui de novo. Você falou que você tá na TryHard e o LoL, né? É, hoje tô, mas daqui uma semana paga de novo. Se a Riot deixar você jogar, né? É, se o Fred parar de ficar travando o meu jogo, mas tudo bem. Agora a gente trava o Zap e o Travalol também, né? Tem o Travalol também. Que porra é essa? É sério? É, mano, os caras inventaram a parada de ficar... Tipo assim, no jogo você tem vários invites pra ser amigo, pra jogar junto, aí os caras spamaram um monte de convite lá e eu não tô conseguindo jogar mais, mano. E é isso aí. Mas eu falei com a Riot do Brasil, eles tão tentando arrumar, só que é uma parada tipo do jogo. Do gringo, né? Aí eles têm que falar com os gringos. E aí o brasileiro nunca tem poder contra os gringos. Isso, eles acabaram de divulgar o Travalol, os caras no final é isso, que eles querem a atenção, então tá aí, ó. Atenção diretamente do Flow, parabéns aí pra vocês. Ah, vocês são todos os filha da puta. Ah, tu não queria falar ficar puto aqui mesmo. Não, tá certo, fala mesmo, mas é assim. Você já tá se fudendo mesmo. Já tá se fudendo, volta, olha. Eu estou no Flow agora aqui. Vou tomar meu suco de pera aqui. Tá certo. Bom, e vai tomar no culto aí do Travalol, você é um babaca do caralho. Ninguém gosta de você, cara. Eu aposto que você faz isso aí porque tua mãe foi embora, teu pai foi embora, certo? Teu irmão falou que... É isso, xinga ele mesmo. É, bom, mas antes da gente continuar os nossos xingamentos, vamos falar dos nossos patrocinadores. E hoje em dia...